Fala galera, o que que é pra TutuExplosion? Oi galera Acabou, eu sou o TutuExplosion E acabou o vídeo, tchau Oi galera Eu sou o TutuExplosion Como vocês já conhecem E pra quem não conhece, oi Eu sou o Arthur, conhecido como TutuExplosion Aqui no canal É aqui eu quero agradecer A vocês, né, que estão Compreendendo Vocês, assim Estão ajudando o canal a crescer Eu os agradeço muito a isso E agradeço muito Mais ainda Para o nosso amigo Pedro De Coisas de Pedro E agora criou um outro canal Coisas de Pedro Plus Obrigado aí pela força, tá amigo Eu quero Que Deus abençoe você A sua família, a todo que você conhece Seus amigos E te devo muita coisa Eu te devo muito, muito mesmo Você nem imagina E se eu, hoje eu consegui bater os seis inscritos Foi com a ajuda de vocês Eu agradeço E eu fico feliz em ver que o meu esforço está valendo a pena E que vocês aí Estão ajudando mais ainda A esse canal Ficar Crescer Bastante E espero que um dia Esse canal seja muito grande mesmo Se bater um milhão de inscritos Vou ficar muito feliz Mas eu falo um milhão de inscritos As visualizações Dinheiro Like Isso não importa para mim Eu faço isso porque eu gosto E porque gosto de animar vocês E espero que vocês entendam assim também, né? Porque eu não me interesso a essas coisas E eu não quero que vocês assistam o canal Achando isso de mim Porque eu faço vídeo Mas pensando em vocês E no que vocês vão achar Eu Só penso se vocês vão Fica assim Quando eu envio um vídeo Eu falo Será que eles vão gostar? Será que eles vão Dar dislike? Será que as pessoas que estão inscritas no canal Vão se inscrever? Vão colocar Escrever um comentário ruim? É isso que eu penso Mas Eu espero que eu esteja errado Porque se eu estiver errado Eu vou continuar Eu vou seguir em frente mais ainda Cair Levantei Mais forte E com mais inspiração Pra fazer vídeos pra vocês Que o meu dever aqui A partir do dia que eu criei esse canal Meu dever foi Fazer amizades Transferir amizades Juntar um ao outro E Acumular pessoas boas Para o nosso mundo ficar melhor Entendeu? Eu quero juntar as pessoas Esse é o meu dever E eu faço essas coisas Porque eu gosto E unir as pessoas Eu gosto mais ainda E eu espero que vocês compreendam Eu devo a vocês Muito mesmo Obrigado galera Vocês Não tem explicação Vocês são Extraordinários Tchau